E os robôs humanoides? Já tem de tudo, mas uma empresa chinesa quis torná-los ainda mais parecidos com humanos. A novidade foi na visão. Ao contrário de outras máquinas, eles não têm um grande conjunto de sensores e radares. Pelo contrário, ele enxerga o mundo de uma forma mais simples, o que não significa que é menos poderoso. Vamos conhecer agora todos os detalhes. Com investimentos cada vez maiores em robôs, principalmente nos humanoides, cientistas têm ousado nas invenções. A novidade da hora vem da China e atende pelo nome GR1, desenvolvido pela empresa Fourier Intelligence. Olhando de fora, ele se parece com outras máquinas que já existem no mercado, mas o diferencial está na visão. Literalmente. Enquanto a maioria dos robôs humanoides modernos tem um conjunto completo de sensores e radares nos olhos, o GR1 tem uma abordagem mais... humana. Ele possui seis câmeras RGB, que possibilitam uma visão de 360 graus do mundo ao redor. A configuração também permite a criação de um mapa panorâmico, usando os dados coletados e uma rede neural que aprende com o contexto e gera recursos espaciais e objetos 3D. Isso pode parecer simples em relação ao que já vimos por aí, mas cientistas garantem que foi o suficiente para o robô se locomover com facilidade. De acordo com a equipe, o BOT realizou testes de caminhada ao ar livre com alta eficiência. E foi preciso, na hora de detectar veículos e pessoas em tempo real, a máquina ainda vem com processamento de linguagem natural e capacidade de raciocínio lógico. A esperança é que o GR1 possa se inserir mais facilmente nas tarefas do dia a dia, além do setor médico e de saúde. Uma ideia é que as máquinas possam, por exemplo, transportar pacientes da cama para a cadeira de rodas, ou então ajudar a pegar objetos. E algumas criações no mundo automotivo podem ser chamadas de verdadeiras obras de arte. E quando falamos o nome Bugatti, então isso se confirma ainda mais. E vamos conhecer agora um novo hiperesportivo elétrico que a marca está lançando e que promete ser o mais rápido do mundo. Vamos conhecer. Com design arrojado, futurista e cheio de detalhes precisos, o novo hiperesportivo Bugatti Tourbillon é como uma verdadeira obra de arte. Além de brilhar os olhos, ele foi criado para ser o carro elétrico mais rápido do mundo. A exclusividade é tanta que apenas 250 unidades foram construídas, ou seja, o Tourbillon é um item de colecionador. A máquina combina um motor V16 com três motores elétricos, totalizando 1.800 cavalos de potência. Dois motores elétricos ficam na frente e um motor elétrico auxiliar no eixo traseiro, sendo alimentados por um sistema de 800 volts e uma bateria de cerca de 25 kWh. Com isso, o carro pode rodar até 60 km em modo puramente elétrico. Toda essa tecnologia permite que o Bugatti Tourbillon acelere de 0 a 100 km por hora em apenas 2 segundos. De 0 a 200 km por hora em menos de 5 segundos. E chegue aos 300 km por hora em menos de 10 segundos. Atingir os 400 km por hora leva apenas 25 segundos. O hipercarro tem velocidade máxima impressionante de 445 km por hora. Considerando o carro dos sonhos da Bugatti, o design elegante traz um cockpit, apelidado de colcha de couro. E as soluções modernas com instrumentação analógica são alguns dos detalhes que chamam ainda mais a atenção. O preço é tão impressionante quanto o carro. Mais de 4 milhões e meio de euros. Ou cerca de 26 milhões de reais numa conversão direta. As primeiras entregas estão previstas para 2026. Atenção do carro. Atenção do carro. Atenção do carro. Atenção do carro. Atenção do carro.